A questão do fotojornalismo está testemunhando uma crise do próprio jornalismo. Eu acho que tem uma crise mais do que de veículo, de abordagem. A mídia se banalizou, eu acho que as mídias digitais são inúmeras e os bons profissionais são muito pouco estimulados a investigar de uma maneira mais profunda o fato que está acontecendo. Eu acho que isso é uma crise do jornalismo. O jornalismo hoje precisaria ser um pouco mais investigativo, ir mais verticalmente no assunto e não tão superficialmente. Porque o superficial, todo mundo já leu, todo mundo já fotografou, alguém já gravou no celular. Então, eu me lembro muito de quando o vídeo apareceu. Se você for um pouquinho para trás, quando o vídeo apareceu, ele ia resolver todos os problemas do cinema. Porque ele era ágil, portátil, barato. Você não precisava de três pessoas para carregar uma câmera, outra carregava o rolo, outra carregava o som. Então, o vídeo ia resolver tudo. Ele não resolveu absolutamente nada. Resolveu a rapidez, a agilidade. Mas o cinema nunca esteve tão melhor. Ele não substituiu o cinema. As pessoas que faziam imagem com categoria e com qualidade, tiveram no cinema a perpetuação dessa qualidade. O vídeo veio atender uma coisa que é a agilidade. Eu acho que é a mesma coisa hoje no fotossonalismo. A agilidade você não precisa mais. É aquele fato, quando você lê, quando você vê na TV, você já sabia dele, mesmo antes de acordar, porque ele chegou no seu telefone, chegou no seu computador. O que a gente precisa é melhorar a qualidade do jornalismo. E junto com ela, a qualidade das imagens que são feitas. Mas não é melhorar tecnicamente. Eu acho que é na questão do conceito. Os jornais que hoje têm mais repercussão são os jornais que dão mais tempo para o jornalista e mais fundo do que ele está pesquisando. E para o fotojornalismo, a mesma coisa. Hoje, precisa de matérias que vão muito além da imagem superficial. Porque a imagem superficial, qualquer pessoa pode fazer e atende aos jornais. Os jornais precisam perceber isso, eu acho. Legenda Adriana Zanotto